Música Tribunal decide liberta suspeito raquilado ilegal, também equipa conjunta executa mandado busca la turcódigo processo penal. Turma e acompanha reportagem completa, o seu jornalista Laura Xavier. Ouvintes no telespectadores, televisão GMM, dadão Nehal Iha, edifício, polícia científica, investigação criminal. Já foi em processo de identificação no ralo de detenção, fraglante, delito, suspeito LMI, e durante horas, retornou-lo recém-rua e a polícia científica, investigação criminal. Ora, cidadão suspeito la consegue loriba tribunal, tamba, suspeito liberta ou na Rússia Tribunal. Ora, zão, busca nebe makhalu Rússia Pesig, no equipa, serviço, inteligência, nem mandado busca no apreensão, ba armas brancas, sira la retancarta Rússia Tribunal. Tambane, turma e Itacompanha Ramutuk, entrevista Rússia Defensor Público. E aí, turma e Itacompanha Ramutuk, entrevista Rússia Tribunal. O tribunal declara nul e não é que ela vai sair de mim e não é que ela vai sair de mim e não é que ela vai sair de mim. O que você apresenta a evidência do tribunal? O que você apresenta? Depois, entre o arquivo e a pesquisa, o que você apresenta? Sim. O que você apresenta? Sim. Meu nome é outro. O que você apresenta? O que é importante se apresenta? A capturação, a presença... É pois o trabalho do tribunal. O tribunal declara libertário. São todos os casos. Mas quando o formalismo legal existe, tem que serão todos os casos. O que é o que é o que é o penal? O que é o penalismo? 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 O penalismo?